quero aprender como é que eu faço carne assada na panela de pressão e acompanhamento de hoje é batata frita para vocês então vamos lá aprender a fazer carne assada aí na panela de pressão aqui tem um quilo de patinho que virou meio quilo como sempre mas tá valendo aí porque tá bem saborosa maravilhoso vamos lá aprender com ele fazer carne assada vamos lá para a nossa culinária tá que a carne assada na panela de pressão e aqui tem um quilo e meio de patinho tá um quilo e meio de patinho que eu temperei ontem era para ter gravado eu esqueci com alho sal pimenta com milho e orégano tá temperei de um dia para o outro e agora retirei e vamos lá para a nossa panela de pressão começar a fazer a nossa carne assada de panela de pressão essa receita tá falando de pressão eu vou colocar azeite ou você pode colocar óleo tá fiozinho aí de azeite vamos esperar esquentar e eu vou colocar meia cebola cortada em rodela e a gente aqui agora vai dourar essa cebola antes de colocar nossa carne não vou colocar alho porque eu já coloquei alho na carne tá eu vou mesmo só refogar aqui a cebola e já volto com vocês cebola já refogadinha e agora vamos colocar a nossa e eu vou dar uma selada aqui nessa carne tá uma refogada nela dos dois lados para a gente passar para a segunda parte que é cozinhar a carne então eu vou selar ela aqui vou virar tá e já volto com vocês a água e um caldo quinó de picanha tá eu usei aquele em pó eu coloquei 500 ml de água mas eu tô vendo que vai precisar eu colocar mais como é que eu posso dizer mais 300 ml tá então aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de água colocar mais 400 ml de água já tá pronta e agora eu vou colocar na pressão assim que pegar a pressão eu vou esperar uns 10 minutinhos onde vou desligar e a gente volta para ver se nossa carne já está cozida para continuar aí com o nosso vídeo tá então deixei secar bastante a água e agora vou esperar só secar mais para a gente colocar o óleo então vou esperar essa água esquentar mais um pouquinho minha carne já tá cozida e vamos colocar o óleo em seguida a água já secou a carne já tá cozida e agora vamos colocar o óleo tá eu vou usar equivalente umas 200 ml 300 ml de óleo para poder fritar a nossa carne então eu vou colocar aqui e agora é esperar fritar não vou colocar na pressão certo certo mas eu vou tampar a panela e a gente vai esperar fritar vai virar de lado e assim vai carne já quase assadinha aí para vocês tá esperar só mais uns 5 minutinhos podendo tirar e fazendo uma batata frita de leve minha carne assada está aqui tá eu já cortei para vocês verem minha carinha ficou assim e eu vou servir ela com batatas ficou bem assadinha bem molinha bem gostosinha tá bom eu faço sempre é carne assada assim a gente poupa fogão poupa gás né nessa brincadeira né porque é rapidinho na impressão e é só fritar aí ao seu modo na panela mesmo tá então essa aqui é a culinária da semana da lili espero que tenham gostado se inscreve no canal deixe seu joinha aí para saber tá gostando de mais um vídeo e ative o sininho e até o próximo vídeo olha isso e aí